Fala aí rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Fábio Toca, dicas e manejos. Rapaziada, o que eu quero tá falando é sobre a muda de bico, a muda de bico de todos os pássaros. É um processo cultural que a gente sabe, pra tá fazendo essa troca de, dessa camadinha que a gente sempre vê, né? Ela é necessária, entendeu? Ela é necessária pra, tem que ter essa troca, né? A gente sabe que a muda de bico, ela não é só, ela não é interna, ela é interna e externa. Todo mundo sabe, então a gente tem que ter o quê? Uma certa paciência com essa muda de agora, né? E maioria das vezes, essa muda de bico, ela vem como, rapaziada? Ela vem junto com a muda de pena, cara, né? Muitas vezes ela vem com a muda de pena, ou muitas vezes vem a muda de pena e depois vem a muda de bico, ou já vem as duas de uma vez, entendeu? E o que a gente tem que tá fazendo agora? Meu, tá fazendo o quê? Alimentação, que é o... Alimentação boa pra eles, na realidade, né? Porque na muda de bico, eles ficam com o bico muito sensível, entendeu? Vai chegar a ser muito sensível mesmo, e dependendo do alimento que você for colocar pra ele, vai ficar, vai, pode até chegar a machucar ele, entendeu? Pode até machucar. E é legal que a gente mantenha essa alimentação pra eles agora, no momento da muda de bico, de todos os passos, rinca-ferro, coleira, canário, de todos os passos, rapaziada. Então, manter essa alimentação pra eles, uma alimentação macia, né? Mas alimentação macia mesmo, macia, entendeu? Frutas macia, né? Um legume macio, entendeu? Uma semente macia, né? Que tem vários tipos de sementes que são macias, como a perila, né? A perila, a... Vamos dizer, a perila, o milheto, que é macio, né? O milhetinho, que é macio, que os passos adoram, isso aí, entendeu? Vamos dizer o que é mais do que o... Alimentação viva, né? O tenebre, podemos esquecer o tenebre, o tenebre também é uma alimentação macia, boa pra eles pra caramba, não pode dar muito, rapaziada. Dá mais ou menos, tipo, duas vezes por semana, entendeu? Faz sempre dando duas vezes por semana, você faz, você quer dar na segunda e quer dar na quarta, depois na quarta você quer fazer na quinta, então sim, você faz duas vezes por semana, entendeu? Então, e tem mais, rapaziada, o que não é muito bom tá dando também na boca, é o grite mineral, rapaziada, porque o grite mineral, ele é muito duro, entendeu? Ele é muito duro, daí acaba machucando o bico do pássaro. Então, aí como eu falei, a semente boas é aquilo, perila, perila, o bileto, entendeu? São coisas boas, farinhada boa, você tá, né, dando uma farinhada boa pro seu pássaro, entendeu? O albiste, ele é meio durinho, entendeu? Pode machucar, velho. Então, às vezes, se dá uma coisa assim que você machucar, ele vai deixar até de comer, velho, entendeu? Ele vai deixar de comer, cara. Além de você tá dando, assim, a semente boa, mole pra ele, você tem que tá fazendo o quê? Servindo também um alimento líquido, cara. Um alimento líquido, entendeu? Que são bons pra caramba, tem vários alimentos bons, entendeu? Geralmente, além das frutas e legumes, sempre tá colocando uma farinhada, entendeu? A base de ovo cozido, nossa, vai fornecer uma vitamina, força pra eles, entendeu? Ó, se você é uma pessoa que já faz o seu pássaro a vida inteira, uma alimentação variada, provavelmente, nessa muda de bico, você não vai tá precisando dar alguns suplementos, entendeu? Mas se durante esse tempo, você deixou a desejar alguma coisa, é... pra alguns vídeos que antecedem essa muda, se quiser dar algum... algum suplemento pra tá ajudando ele, pra melhorar, né, pra acabar com a muda, tem vários. Mas os mais indicados são... Tem que ter uma boa concentração de cálcio. Uma ótima concentração de cálcio, entendeu, rapaziada? Tem que ter. Tem vários. Não precisa ser só um, entendeu? Tem vários. Tem o abitrim, tem o biotrim cálcio, tem o... tem o B12, tem o Bela Alba e cálcio, rapaziada. O Bela Alba e cálcio também é ótimo, rapaziada, pra muda de bico. Então, infelizmente, agora nessa época, a gente vai ter que ter um pouco mais de, de o que, vamos dizer, paciência com nossos pastos, né? Não, é... Não... Eu sempre falo, eu toco, bato nessa tecla direto, não deixar largado os pastos agora na época do almuda, entendeu? Não deixar largado, fazer o que... Tá sempre servindo alimentos, como eu falei, macios, entendeu? Banho de sol, paciência agora é tudo, rapaziada. Não deixamos, não pode deixar de ter paciência agora, entendeu? Tem que ter paciência. Vai ter que cuidar bem, do mesmo jeito. Sempre cuidar bem dele, estando cuidando bem. Ó, coisa boa também, que eu tava me esquecendo aqui pra muda de bico, rapaziada. O azeite, azeite, rapaziada, é muito bom, cara. É muito bom. Você pode estar colocando uma gotinha, assim, ó, no miletinho, entendeu? No miletinho, mexendo, mexendo bem mesmo, você vai ver só que vai, que, meu, vai ajudar demais o seu passo na muda de bico. Vai ajudar muito. Entendeu, rapaziada? Não, não... Não tem nenhum problema se você tá fazendo isso. Não tem nenhum problema, entendeu? Ele vai bater muito o bico no poleiro. O que que vai acontecer? Vai melhorar demais. Vai ajudar na muda de bico dele. Entendeu, rapaziada? Então, rapaziada, hoje é a dica aí, ó, muda de bico. Vai ir pra todos os passos, rapaziada. Todos os passos, entendeu? Em geral. A muda de bico aí do nosso espaço, rapaziada. Não vamos deixar, rapaziada, ele tá se inscrevendo no canal, tá? Pra tá ajudando o canal, fortalecendo a gente aí, e tá animando a gente, e tá continuando com nossos vídeos. Beleza, meus amigos? Boa tarde. Aqui quem fala é Fábio Toca. Dicas e manejos. Boa tarde, rapaziada.